Olha outra vez o time do Palmeiras, o levantamento para a área e a falta. O árbitro já marcava uma irregularidade no ataque do Palmeiras, acabou pegando uma falta, o árbitro, o Adriano de Assis Miranda. Portanto não valia mais nada a sequência do lance, olha como chega ali o atacante do Palmeiras. O árbitro entendeu que houve falta nesse lance, Juvenino Teixeira. Houve falta agora do Massagista. O Massagista tomou uma agora também, que eu vou falar uma coisa aí. Mas ele fez a falta, não troca o jogador dele ali. Que coisa aí, mano. Tem que dar amarelo para ele, Rivaldo. Ele chegou forte. Há que entender o que houve falta nesse lance, Juvenino Teixeira. Há que entender o que houve falta nesse lance, Juvenino Teixeira. O que houve falta nesse lance, Juvenino Teixeira.